Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lugar de Leão. Desta vez vamos analisar o nosso último jogo desta época. Infelizmente não é o jogo mais feliz, possivelmente até será o mais triste. Derrota na final da taça contra o Porto. Mas vamos começar pelas coisas boas, porque hoje vai ser difícil. Vocês os três, Afonso, Diogo e Ricardo, foram ao Jamor. Foram felizes contemplados com os bilhetes. Portanto, se calhar podem começar a contar aos nossos ouvintes como é que foi a experiência e todo o ambiente, pelo menos antes do jogo. Foi a minha primeira vez no Jamor. O bilhete, pronto, consegui um bilhete assim à última da hora, tive sorte. Não vou dizer como é que consegui, mas consegui. Mas sim, a festa foi, acho que foi um grande convívio, pelo menos antes do jogo. Ali com todos os esportinguistas, ali a festejar e a comer. E, pá, gostei muito. Mas depois foi pena, realmente, até começámos bem o jogo. Mas agora não queria já começar para o jogo, mas queria só fazer aqui um paralelismo e dizer que depois, obviamente que o árbitro estragou um bocado a festa da taça. Mas pronto, mas isso fica para mais tarde. Mas o ambiente antes do jogo, foi de encontrar as festejar? Já disse, foi um ambiente de festa. Estava tudo maluco e, pá, gostei. Acho que estava muito bom. Foi pena, foi depois o resultado. Mas sim, até lá estava... gostei bastante. O que vocês fizeram, exatamente. Tá, estávamos lá no... Pronto, ali ao pé de uma malta conhecida e estávamos lá a falar e a ver e a comer. O normal. E depois fomos para a fanzone do Sporting e... Ah, pronto, já agora... A fanzone, é isso. Eu, como estava com a camisola do Iokers... Por acaso, acho que estávamos ao pé do sítio da Placar, que eles estavam a falar dos prognósticos e eu, de repente, olho assim para o lado e vejo na minha mão uma foto do Iokers que estava autografada pelo Iokers. Acho que foi o primo do Iokers que me deu a foto. Como viu que eu tinha o Iokers na foto, viu que eu era grande fã. Então consegui ficar com a foto assassinada com o autógrafo do Iokers. E depois, mais tarde, nós conseguimos os três. Eu, o Afonso e o Ricardo, tirámos uma foto com o pai do Iokers, que estava lá, estava lá a família. A família dele. Sim, esse momento realmente, se calhar, foi o melhor momento, pelo menos para mim, da taça. Foi esse. Foi muito engraçado. Nós devemos notar essas imagens ou esses vídeos no vlog, que, entretanto, sairá. Afonso, da tua parte, como é que achaste a experiência? Tu fizeste uma grande viagem até aqui. Não sei se vai aparecer no vlog, mas fizeste uma viagem épica por França. Não vai aparecer. Agora, já que é para ser gozado, que seja gozado totalmente. Saiba a viagem que eu tive que fazer para ir ao Jamor. Para verem o tamanho da Azee. E por isso é que, se graças-me, vou ter que sair do podcast mais cedo, porque ainda vou para Faro hoje e vou para amanhã de manhã. Não é ideal. Mas sobre a família de Jokers, achei imensa piada. Quando nós estávamos a tirar a fotografia com o pai de Jokers, estava lá a mãe de Jokers a dizer que na fotografia estava assinada pelo filho dela e ela só dizia, it's my son, it's my son. Que é super engraçado para ser que ela está a falar de um jogador que ninguém conhece e que ela está super orgulhosa, mas não é a estrela que nós todos conhecemos. Portanto, achei bastante engraçado também a humildade da família dele. Sobre a festa, acho que ouvi dizer por muitas pessoas que nunca se viu o Jamor assim. Vi milhares de pessoas que passaram lá à noite. Portanto, imensas pessoas sem bilhetes, imensas pessoas do Sporting. A zona neutra que nós ficámos, porque já as pessoas que vieram connosco organizar os churrascos chegaram às oito da manhã, portanto já não havia espaço nos outros parques de assinamento do Sporting. Fomos para uma zona neutra e a neutra significa ver o modo das pessoas do Porto a cada hora. 99,9% do Sporting a zona neutra. E foi aí que passámos a maior parte do dia, depois da fanzão. Mas, pá, foi fixe, foi brutal. Pelo menos essa parte do Jamor correu bastante bem. Eu, de acrescentar, acho que só digo que, tendo em conta que o Jago foi outras vezes, eu nunca tinha experienciado algo assim. Mas também porque eu ainda já me desaito, pronto, já era mais velho. Mas, como fui mais em cima da hora do jogo, não consegui ter essa experiência, ou seja, não consigo comparar, mas em 2015, contra o Braga, e depois em 2007 e 2008, se não me engano, contra o Bolêncio e contra o Porto, era muito mais novo. Portanto, também não experienciei aquilo que experienciei ontem. Realçar realmente que, pelo aquilo que ouvimos, nunca ninguém tinha passado a noite. e ontem falava-se de milhares de pessoas que tivessem lá passado a noite para guardar o lugar e para festejar logo, bem desde o início do dia. Portanto, acho que é mesmo uma festa brutal. E depois, vamos introduzir agora um pouco o início do jogo. Mas vou de encontrar aquilo que o Diogo disse, que o árbitro estragou um bocadinho essa emoção. Deixa-me só dizer uma coisa sobre o jogo. Uma opinião mais geral, antes de começarmos a dissecar tudo. Acho que estou cada vez mais farto de ver futebol em Portugal. Não só pela arbitragem, pela equipa do Porto, pela equipa do Sporting, por tudo. Genialmente, não me lembro de um último jogo que nós tenhamos olhado e víssemos um jogo bem jogado, bem disputado. Mesmo o Derby, que eu trouxe o meu amigo alemão agora do Sporting, que ficou 2-1, ele disse-me que a qualidade parece muito baixa e realmente nota-se nestes jogos grandes. A qualidade é muito baixa. Nenhuma das equipas consegue realmente mostrar o que o Sporting fez, por exemplo, nesta época toda. É impossível pôr isso nos jogos, porque também o Porto não deixa de fazer isso. Estes jogos grandes parecem que não têm qualidade nenhuma em Portugal. É ridículo. O nosso produto é horrível. Temos três equipas grandes e 99% do país apoia a essas equipas. E depois, quando elas jogam umas com outras outras, os jogos são só des horríveis. Portanto, ontem fiquei um bocado chateado. Também por causa disso e aziado que espetáculo ano, espetáculo depois, mas os 90 minutos, ou neste caso 120, completamente horrível. Mas o jogo até começou bem. Até à expulsão o jogo até estava bom. Dois golos. Sim. Estava a ser um bom jogo, mas depois, claro que o árbitro foi mais uma vez habilidoso e estragou a festa. Como é que é possível o Sporting estar aos 20 e tal minutos e já com menos um o resto do jogo? Complicou e estragou o jogo. Literalmente, depois passou uma equipa a atacar e outra a defender depois deste lance. Mas sim, até lá estávamos a... Eu acho que até lá estava a ser uma grande final. Uma 1. As equipas estavam a jogar bem. Eu diria até a justiça. Até o Erdo do Geni. Depois o Erdo do Geni também já foi um bocado... Mas isso faz parte do futebol, estava a ser um igual, mas foram dois golos. Uma bola parada e uma oferta surreal. Eu não diria que isso... Mas isso faz parte do futebol, as ofertas... Mas não é a melhor qualidade de jogo. É isso. Concordo com o Afonso. Está bem, não é a maior qualidade de jogo, mas... Obviamente que são golos, mas eu acho que o futebol é feito de golos. E se estava a haver golos, estava a ser um bom espetáculo. Está bem, podes ir pensando em Ligue 1, fica a 9-8, mas o futebol não é o melhor, não é? Está bem, mas é espetáculo. Acho que o produto mesmo até lá à expulsão não estava nada de especial. Acho que o Sporting e o Porto estavam a jogar muito mais. E depois, se seguir à expulsão, começámos só a defender. O jogo começou com... Na verdade, começou com um erro do Diogo Pinto. Que, depois vocês notavam, estava na outra baliza. Vocês não conseguiam ver, mas eu estava a ver em casa. E aquilo foi mesmo escandaloso. Como é que ele não sai àquela bola? Depois conseguiu resolver. Não sei se vocês já viram nas imagens, mas é tipo... É muito a mal. Tipo, eu estava a gritar para a televisão Sai à bola, cara. Sai à bola. Não, é engraçado que tiveste essa experiência. Porque nós, na bancada, passámos o jogo todo a dizer que ele tem que sair à bola, tem que sair à bola. E ele não saiu muito a bola. E depois, quando ele sai, é aquele exato. Basicamente, é isso. E se calhar, mais ou menos, ele não ter saído nunca. Não, com certeza. Ele sabe que não é muito bom fazer isso. E era porque não saímos de nós, logo aos dois minutos, pudimos estar a perder completamente. Ou, pudimos ter ali um penalty logo no início. Sim. Depois, acho que o nosso gol é um bom canto. Tipo, a desmarcação do Sam Chius é muito boa. Não sei se vocês já viram nas imagens. Mas, tipo, a desmarcação que ele faz, tipo, é mesmo à rato. Ele sai de um sítio, dá uma grande volta e depois vai capsear mesmo no sítio certo. Uma impressão enorme. Ele salta imenso. É um grande capseimento. Já me dizemos que são os largados do jogo. Ei, não sei como é que consigo usar isso. Eu só vejo resumos do Sporting quando nós ganhamos. Para ser honesto. Sinto que é um bocado a nossa função vir aqui e dizer por mim mesmo que não vou dar falar deste jogo na minha vida. Sim, mas, tendo em conta que vimos o jogo, ok. No estado é um problema diferente. Sobre o gol do Santos. Eu queria só dizer que faltou o Cobras-Arolha. Eu sinto que o Sporting Quinta ganha a final. Se o Santos estivesse festejado ali com o Cobras-Arolha, faltou. E a verdade é que depois, poucos minutos depois, fomos o golo de empate e depois o Santos acaba por ser expulso. Portanto, foi o Eduardo. Eu ainda acho que a culpa é um bocado nossa porque nós não fizemos antevisão. E por isso é que perdemos. Quando nós não fizemos antevisões aos jogos importantes, nós não ganhamos. Ou o resultado não é positivo. Sem convidados. Tem que vir com convidados. Não, tem que vir com convidados, exato. Claro. Portanto, pedimos desculpa a todos os Sportingistas. Nós também temos parte nesta culpa. Fica para a próxima. O primeiro gol do Porto, nem sequer há muito para comentar. É uma estupidez do gênio. Basicamente, um lance controlado. Ele faz um passo para o jogador do Porto e encosta. Não há nada para comentar aí. E depois o lance... Eu acho que é mais de lançar uma pergunta. O que é que ele queria fazer? Eu olhei para aquilo muitas vezes. Não sei se ele está a terminar. Vai realmente cortar a bola para cima? Não, eu acho que ele queria cortar a bola para cima. Não sei. Eu acho que sei porque é que foi. Eu acho que teve a ver com os equipamentos. É pá, ali azul e branco e verde e branco é que ele deve-lhe ter confundido e ele, quem sabe, com o Evan Elson era ou com o Ates ou não sei. Olha que na televisão... Na televisão eu acredito que ele... Não, mas aqueles equipamentos estavam muito parecidos, mano. Na televisão eu achava-se que ele era muito parecido. Na televisão eu achava-se, especialmente à sombra, na por cima eram as riscas, então às vezes não dava para distinguir tão bem. Não, mas dava para distinguir, mas às vezes... Não, mas na televisão... Ali mais... Na televisão, na parte da sombra... Complicado. É possível, mas dava para distinguir. Obviamente não foi isso. Claro que não foi para isso. Eu estava só a brincar, mas sim. És um brincalhão. Eu quero acreditar que o Eugênio ficou indeciso entre fazer duas coisas. Que era uma, tentar receber a bola para si de uma forma mais controlada e a outra seria mandar a bola para longe. E acho que ele ficou ali indeciso. E também não quero estar a rejar nenhuma desculpa por ele, nem nada. Mas eu acho que a bola vem na direção do sol. Portanto, quero acreditar que ele também... Todo esse conjunto de fatores não me mereceu depois a decisão que dele que é essa assistência clara que dele dá depois, obviamente. Mas não sei, não sei. Mas eu acho que ele ficou ali no meio confundo-se com duas decisões a tomar e fez merda, pronto. Basicamente. Foi o nosso... Foi o primeiro tiro no pé nesta final. E logo a seguir vem o segundo. Do segundo, que é a expulsão. É um lance polémico. Não sei se quer analisar já ou deixar para o minuto arbitragem, mas... Não, acho que podemos analisar já que isto é um lance crucial no jogo. E acho que podemos começar pela parte mais fácil que quer dizer que é um bom passo do defesa do Porto. Acho que era o Zé Pedro que também fez um bom jogo. Não vou dizer que meteu os jockeys no bolso que isso também é exagerar. Mas fez um bom jogo e aquilo foi um bom passo. E depois o Santos Justo que é o nosso central mais rápido não consegue acompanhar o Galeno. Agora, se há falta ou não parece-me mais discutível. Portanto, já há opiniões que divergem. acho que dentro da área não há nada. Há mão do Galeno. É isso que há. Fora da área, tipo, há um contacto mas não sei se é suficiente para penalti. Digam vocês. Para penalti? Então o contacto... Não, para falta. Exato. Sim, ou seja, lá está dentro da área não há falta nenhuma. Mas fora da área há um contacto mas não sei se é para falta. É pá, eu posso dar a minha opinião. Eu, na minha opinião sendo do Sporting não é falta. E se fosse ao contrário também diria que não era falta. Obviamente, pronto isto vale o que vale. Mas pelo que eu vi foi uma desmarcação do Galeno muito bem a desmarcar-se. O Santos Justo realmente parte um bocado atrás mas há... Eu nem sei se há... Há o contacto há mas acho que é tão pequeno o contacto ou quando há o contacto mesmo a sério já ele está quase a cair o Galeno ou já está tipo a fazer quase a atirar-se para o chão. Portanto, não sei se era suficiente para ser falta. Na minha opinião não era. Mas vale o que vale. Mas eu não assinalaria falta mas obviamente se o árbitro ali naquela zona assinala falta claro que o vermelho é bem dado porque o gajo ia ficar isolado. Portanto, aí não há muito a dizer. E se fosse penalti também... Eu acho que ele assinalou penalti e vermelho. E não sei até que ponto é que isso... Não é estupidez. Não é isso aí? Isso aí não há dupla penalização para faltas destas ser vermelho e penalti. Portanto, logo ele já estava já estava a errar. Mas pronto, não sei o que é que vocês acham. O que é que acham? Vou tentar não comentar muito estes lances mas vou só trazer aqui dois lances vou dizer semelhantes ou pelo menos eu vejo alguma semelhança que é o lance do Pepe no caso contra o Kadapier que vimos muitas pessoas lá no Norte a defender que não era falta. Portanto, se isso não é falta não sei o que é que há aqui. E depois, há uma semana atrás o Braga leva dois amarelos no espaço de 12 minutos e o segundo amarelo é muito parecido com este que é o Galeno também à entrada da área só que de uma zona lateral ou seja, não foi vermelho foi o segundo amarelo porque era da zona esquerda da área não era na entrada. Portanto, é muito semelhante novamente a forma como o Galeno sente o toque e começa a cair e é literalmente uma cópia simplesmente de uma zona diferente portanto é a lição de estada é jogar contra o Porto os centros de 15 minutos não, mas o problema também não é esse o problema é que os árbitros também são muito fracos da nossa liga e este então era mesmo muito fraco e isto se fosse só o Yorkers se houvesse alguém em play, era-se ali no Yorkers o árbitro mandava jogar dizia um gajo com este caparra tira-se assim para o chão o gajo mandava jogar como era o Galeno e já sabemos como é que são os jogadores da frente do Porto qualquer toquezinho já se estão a atirar para o chão é logo falta e em Portugal isto é as equipas os árbitros são muito assim qualquer e não são todos agora a nova a nova fornada acho que está melhor neste aspecto estes aqui mais antigos é que pronto parece que são são do sistema é que são um bocado mais fracos nestes aspectos mas qualquer toquezinho é logo falta e obviamente e este árbitro tem outra coisa é que não mantém o critério quer dizer se aquela falta do Sanju é para vermelho naquele toque qualquer toquezinho neste jogo tinha que ser falta ou seja aquele lance do Diomandé mais tarde tinha que ser penalti qualquer toque qualquer sei lá olhares para o adversário e se ele cair tem que ser falta isso tem que ser tudo falta depois daquele toque que o Galeno sofreu mas pronto e o árbitro quis estava com a lição bem estudada mas pronto e estatisticamente calma isto estatisticamente é outra coisa que isto já são os lugares das estatísticas o árbitro principal era o Fábio Veríssimo o VAR era o João Pinheiro o árbitro das meias finais quem é que foi na primeira volta Fábio Veríssimo quem é que foi na segunda volta João Pinheiro isto parece que está feito só podiam apitar os jogos da taça do Sport isto é surreal como é que é possível o árbitro das meias finais da primeira e da segunda não serem os árbitros da final são sempre os mesmos árbitros a apitar os jogos das taças não há mais árbitros isto é inacreditável eu queria só dizer que vocês tocaram eu também não queria alongar muito apesar de querer fazer notar o meu sentimento de injustiça realmente com o árbitrage que presenciámos ontem mas a verdade é que vocês tocaram em dois assuntos o Afonso tocou no assunto do quanto parecido estes lances são com lances anteriores e que parece que o critério muda sempre tendo em conta a camisola que é vestida e que beneficia sempre o mesmo são três lances muito parecidos e o clube que beneficia é sempre o mesmo e depois aquilo que o Diogo diz também a verdade é que depois também depende do jogador quantos lances desta época que não vimos o Guiocares a ser literalmente empurrado quase lá com com placagens de rádio e sem faltas sem ser amarelo para os adversários ou algo assim do género e aqui logo a primeira decisão que o árbitro tem é assinalar logo o penalti e vermelho de expulsão logo ou seja nós vemos aqui claramente que o árbitro tem muita facilidade tem mesmo muita facilidade em no início do jogo logo puxar o cartão vermelho e vemos isso depois também nos últimos jogos do Porto são cinco jogos desde o momento em que o Vilas Boas foi eleito não estou a dizer que há correlação entre estes dois fatores mas a verdade é que são os cinco jogos seguintes em que o Porto fica na alguns desde bastante cedo a jogar sempre com mais uns jogadores portanto eu acho que não pode ser coincidência em termos daquilo que são as decisões dos árbitros parece que eles claramente mesmo que não sejam comprados digamos assim diretamente parece que eles são claramente a beneficiar só um lado ficamos já com 10 e a partir daí foi defender fizemos 90 e digo 90 mesmo porque é 60 mas até nós jogámos eu acho que nós com 10 até até tivemos algumas oportunidades exato nós estamos a a criar nas bolas claro exato principalmente nas bolas paradas é claro que não que era mais difícil no jogo corrido e a maior parte do jogo foi defender mas o Sporting até com alguma sorte podia ter marcado infelizmente não aconteceu e pronto foi sofrer até ao final não estou a lembrar assim mais nenhum lance muito polémico acho que até podemos falar das defesas do Diogo Pinto que até aí estavam a correr bem ele até fez algumas defesas e até se saiu bem à bola nos cantos e tipo tirou bolas dos pés do Francisco Conceição e outros avançados do Porto e até estava a fazer um jogo seguro que depois chegou prolongamente e eles estragou um bocado o Sporting devia ter atacado mais o Sporting devia ter arriscado mais eu acho que é muito giro dizermos isso agora que perdemos o jogo mas se o Sporting tivesse feito gol num canto tínhamos atacado o suficiente portanto acho que é preciso ver o que é que o Porto joga e estamos a jogar contra o Porto não estamos a jogar contra um Chaves com 10 e mesmo assim nós vimos com muitas complicações a jogar contra o Aroca com menos um quando o Diamante foi expulsão ao intervalo e o Sporting não é melhor a equipa a jogar com 10 isto é factual quando jogámos na pedreira e o Mateus Nunes fez um gol recomendo a todos os Sportingistas que acham que não atacámos o suficiente que vão rever este jogo e vejam o quão nós não atacámos nesse jogo e acabámos por ganhar e é um bocado a nossa essência é jogar com 10 e quando corre bem corre bem quando corre mal não atacamos o suficiente eu acho que ele podia ter pôr o Edwards porque o Jockers estava muito sozinho e a verdade é que ele ganhou poucas poucas bolas também estava sempre a lutar para ir contra eles ao mesmo tempo também não é um super-homem claro mas o Trincão não conseguiu fazer um bom jogo não conseguiu ajudar o Jockers nesse aspecto e acho que ter metido o Edwards podia ter ajudado que o Edwards também é bom para segurar a bola para driblar para puxar a bola para a frente tirar antes do nosso meio-campo pelo menos e o Trincão não estava a conseguir fazer isso então acho que é a única falha digamos assim a apontar ao Amorim mas de resto era possível claro contra a jogar com 10 eu disse mesmo do que tu ontem na bancada só que é retrospectiva eu acho que o Edwards no processo defensivo íamos estar a jogar com 9 o que o Trincão fez bem parece metia um palinho do que o Edwards sinceramente e eu também eu não percebi também pronto eu percebi porque é que nós continuamos com os 3 centrais mais os laterais estamos a jogar com menos um mas eu não sei de que ponto é que se nós não tivéssemos tirado um central e colocado o palinho para a ponta de lança ou seja jogámos com 2 centrais 2 laterais 3 no meio e 2 gais na frente é que se calhar também não teria beneficiado o Sporting neste show contra o Ponto jogávamos com quem no meio jogávamos com o Pote com o Ilman e com o Bragança punha o Bragança e o palinho logo ao intervalo foi como a gente acabou quase o jogo na segunda parte do prolongamento nós depois melhorámos muito também estávamos a perder mas melhorámos bastante mas eu não sei também até que ponto é que pronto obviamente que o Sporting é uma equipa que não está habituada a jogar com menos um e também não está habituada a jogar sem bola e isso dificulta logo porque esta época foi quase uma época toda a jogar sempre com a posse de bola e nós é que tínhamos que criar e este jogo foi um bocado o contrário e obviamente isto dificultou bastante o nosso jogo mas pronto eu achei que foi com a formação com os três centrais e isso demos basicamente o jogo ao adversário que se calhar era esse o objetivo a morir e não conseguíamos criar nada o Iokers não podia ser não podes querer estar a assumir o jogo mas se calhar com o Iokers e com o Paulinho pensá-los no Porto teve zero oportunidades eu estava aqui a ver estatísticas e disse que o Porto teve zero oportunidades claras e lá oferecemos na primeira parte do prolongamento mas efetivamente o Sporting não ofereceu as chances ao Porto e se não o tivéssemos oferecido se calhar estávamos aqui com um resultado diferente ou podíamos ter explorado subir no final da segunda parte do prolongamento ou ir até penaltis não sei Sim, é assim sobre isso o Porto este ano vocês viram nós já já tínhamos falado sobre isso na televisão de outros jogos o Porto é uma equipa que este ano tem muita dificuldade em assumir os jogos grandes ou seja contra as equipas pequenas eles têm muitas dificuldades porque a equipa pequena entrega-lhes a bola e eles parecem não sabem o que fazer e têm muita dificuldade em criar o Sporting dentro daquilo que são os nossos jogadores eu acho que o Marinho tomou a decisão certa foi manter a linha defensiva recuar linhas de maneira a tirar essa profundidade do Gallien e do Avanilson e dos jogadores que estão sempre a fazer as futuras o Francisco Conceição também o único problema é que depois deixamos a verdade é que o Geocast tem um jogo muito apagado mas eu acho que é super perceptível o Sporting de 5 a 5 minutos mandava um gestão para a frente e ele tinha que tentar apanhar essa bola dominá-la e depois tentar afintar 3 ou 4 jogadores do Porto não dá para não dá para entender mais sim é uma tarefa impossível e é muito injusto dizer que ele ficou no bolso porque a verdade é que qualquer jogador mesmo o Ronaldo ou o Messi além daquela situação faria igual sim agora eu acho que isso foi um tema que eu também já acho que já tínhamos abordado noutros jogos o Sporting com menos um é uma equipa que depois parece que não tem jogadores que são suficientemente rápidos ou que tem outras características como se calhar tem o Galeno e assim de jogadores de contra-ataque e depois quando só temos um jogador que é o Guioqueres mais nesse sentido ficamos muito presos o Trincão o Pote o mesmo o meio-campo o Yulman o Maurito o Bragança são todos jogadores que não têm essas características de velocidade extrema e que depois a consigam acompanhar o nós tendemos numa linha tão baixa por isso é que eu acho que o Romarino não sei se vocês viram com a festa da imprensa mas diz que para o ano o Sporting vai passar a jogar praticamente só com três defetas mesmo três centrais mais recuados e dois alas completamente subidos muito fortes no 1 pão eu acho que é a partir daí pensando neste jogo também um pouco para o futuro acho que é a partir daí que o Sporting tem de planear já a próxima época e buscar jogadores com essas características porque depois a verdade é que o Sporting com o Rubano Marinho no comando técnico acho que só temos um jogo em que ficamos com menos um nestes jogos assim mais difíceis sem contar com o Arocai deste tempo talvez em que conseguimos ganhar são sempre derrotas nós falámos nós tivemos na Taça da Liga na final contra o Porto e fizemos 5-3-1 depois o Marçalha em casa e Marçalha fora 5-3-1 e depois lá até ficou 5-3-0 quando o Pote levou mais um vermelho contra o Arsenal não o Benfica o Benfica também eu sei o Benfica também este ano quando nós já tínhamos falado bastante disto e o Génia é o único que tem essas características da velocidade só que quando ele está a fazer a aula e se calhar já o ter visto o Génia subir um bocado mais para a frente e por se calhar ter o Gai para o lateral e mandar o Génia mais lá para a frente como já fizemos em outros jogos acho que até há Atalanta em casa na Liga Europa mas na fase de grupos que até correu bastante bem mas quer dizer vamos buscar mais um Génia para a esquerda e podemos explorar mais isso e também um guarda-redes acho que é importante também para manter a segurança da defesa neste caso porque eu senti muito que a equipa neste jogo o Porto estava ali e a defesa estava mesmo a dar tudo para que não houvesse rematos à baliza e notou-se perfeitamente não é que o guarda-redes tenha culpa ou seja mais fraco que os outros mas ser um jogador que vem da formação e que não está habituado a estes palcos obviamente que se podia sentir mais nervoso ou mais pressão e a equipa tentou ajudá-lo ao máximo não é dizer que o guarda-redes é fraco o problema não foi entre os postos ele até se safou bem o problema foi a sair e chegamos ao fazer dentro do penal sim, mas entre os postos quem está a culpar imaginei começar com o quarto guarda-redes o segundo guarda-redes mal joga o terceiro guarda-redes nunca vê o campo imaginei o quarto guarda-redes a titular no Jamuro pronto mas sobre a compreensão do guarda-redes já está um encaminhado e depois digo-vos a off porque não é aqui ainda mas não vamos gastar mais do que 5 milhões nele é o que sei ok mas eu só queria que não crucificassem Diogo Pinto e até continuasse a ser uma aposta para a próxima época não necessariamente a titular mas pelo menos ir ao banco ou algo do género ou ser o terceiro guarda-redes pelo menos não tipo o Fogo tem 19 anos estava a jogar sobre uma pressão enorme era o quarto guarda-redes era o único guarda-redes que havia sim e no resto do jogo até teve bem até deschafou alguns golos por isso espero que não o queime que eu acho que ele não pode ter uma grande carreira à frente e a culpa não é dele tipo ok fez aquele penalti mas outras coisas também aconteceram neste jogo tanto o género a expulsão um árbitro tendencioso também se não fosse isso já podíamos ter ganho portanto força Diogo Pinto não espera não tu 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 eu vou ter que sair vou ter que apanhar o autocarro para o Faro portanto vou só deixar mais uma mensagem a minha mensagem despedida não há trigo mensagens não há trigo mensagens esta também é a Sportingistas mas não aos mesmos Sportingistas que eu me referi antes que é um dar os parabéns ao Sporting pela festa feita no Jamor antes na bancada acho que o apoio foi incondicional mesmo quando sofremos o gol ali era quase impossível continuarmos a apoiar na bancada mas a quantidade de pessoas que saiu quando o penalti foi assinalado acho absolutamente ridículo quando o Tarame e Marca genuinamente se calhar mil pessoas saíram do estádio que não consigo perceber como ok o Jamor tem maus acessos e se calhar querem sair e o jogo está perdido e vão-se embora mas a quantidade de Sportingistas que estavam fora do Jamor que davam a vida para estar lá dentro e depois há pessoas lá dentro que não não querem saber e eu acabei por sair pela central eu não saí pela nossa zona fui dar uma volta enorme e saí pela central da zona mais VIP etc vocês ficariam chocados com as conversas que eu ouvi parecia que tinham ido ao cinema pessoas estavam a sair de pessoas vestidas de Sporting a falar de coisas completamente random a falar veja isto é sério de Netflix não sei o que tu estás completamente cagado para o Sporting como é que tu estás aqui e lá fora temos 10 mil pessoas sem bilhete portanto acho que tem que rever os critérios e o futebol não pode ser para as elites e as pessoas que não querem saber do Sporting não deviam estar lá dentro na minha opinião e essa é a minha última mensagem e concordo eu concordo até por um ano no meu caso amigo Alfonso e pronto até ao próximo episódio faz uma boa viagem e diz quando chegares amanhã vamos saber se chegares também uma viagem em mais de 10 horas outra vez penalti sofrido 2 a 1 para o Porto e a tarefa tornava-se muito muito difícil depois aí o Sporting mudou o chip e passou a atacar foi mesmo com 10 era o Porto que estava a sofrer mas não conseguimos criar assim grandes oportunidades talvez um arremato do Diomando à figura e um capseamento do Gonçalo e do Inácio também para fora eu não sei porque é que ele tirou o Coates que até se calhar dava jeito para as bolas paradas e não tirava tipo por exemplo o Diomando ou o Gonçalo Inácio o Diomando estava para aí em campanha há 15 minutos sim ok pensei que tinha incidentes mas pronto o Gonçalo Inácio está a ver porque é que ele não me deixou o Coates para que também é bom para finalizar ao de cabeça eu acho que isso é fácil explicar eu percebo aquilo que tu dizes agora o Sporting ao ir atrás do resultado e acabar por subir linhas que era aquilo que tinha falado há pouco e o Coates já cansado e ele também pronto todos sabíamos que não é um jogador assim eu acho que seria um perigo deixá-lo cá atrás obviamente ele poderia jogar lá frente avançado mas sim mas entre tirar o Coates e ter um jogador mais mais ofensivo acho que mais valia a pena ter um jogador mais ofensivo mas sim poderia ser que com o Coates dessemos ter outro outro ataque principalmente nas bolas paradas mas eu acho que era muito difícil eu pelo menos eu sinto que a seguir ao 2-1 não havia muito problema não havia muito a dizer era só pelas bolas paradas se era tipo um salto a entrada de um headdork também já não faria muito sentido era mais antes por isso basicamente era preciso mesmo um milagre e esse milagre infelizmente não aconteceu não aconteceu e acabámos por perder o jogo apesar de uma exibição pronto foi honrada acho que jogámos aquilo que conseguimos aquilo que nos deixaram também as circunstâncias e a seguir ao jogo como é que vocês foram logo embora tipo houve muitas pessoas a ficar nas bancadas como é que foi o momento a seguir ao jogo a seguir ao jogo eu fui embora não sei como é quem é que ficou nas bancadas mas eu mas foste logo eu e o Castro não ficaram para agradecer aos jogadores não mas isso ficou toda a gente sim agradecemos aos jogadores e depois fomos embora ok foi esse o processo não íamos ficar lá a ver os outros jogadores a levantar a taça sim eu honestamente pronto nós tínhamos deixado coisas em carros de outras pessoas então também eu por meio estava com alguma pressa de sair digamos assim para também conseguir ir buscar as minhas coisas antes que a pessoa arrancasse com o carro mas honestamente depois do jogo que foi depois daquele sentimento de pressão de estar ali mais de 90 minutos a jogar com o menos um pouco ou muito pouco me apetecia estar ali a ver a equipa do Porto levantar a taça e acho que não o justifica e acho que não não merecia pessoalmente depois com todo com todo idolatrar do Pinta Costa e de um presidente e isso tudo não estava para não estava com vontade de acompanhar isso mas sim eu achei engraçado fui ver pessoas a lançar foguetes na parte do estacionamento do Sporting também percebo pessoas que se calhar tivessem a guardar para depois a festa mas que estavam a cantar a dizer que éramos campeões na mesma portanto o ambiente pronto apesar de triste até estava um bom ambiente depois havia muitas pessoas a ouvir música músicas do Sporting e a cantar acho que até foi positivo foi um sítio de cabeça alta e não baixo não foi como em outras épocas em que se calhar se perdêssemos esta final era uma época miserável foi uma época boa com os campeões que eram mais importantes e obviamente não trocava o campeonato para esta taça e que aposto que todos os partidos queriam estar na mesma situação que nós ter ganho um campeonato e ter perdido na taça portanto acredito que o ambiente não fosse assim tão pesado só fica aquele sabor amargo que pronto foi o último jogo da época o último Sporting desta época maior que é tão boa perder assim uma final acaba por ser tipo é agredoso estás a ver tipo ok agora não há mais Sporting e vamos acabar com esse sentimento mas pronto temos que olhar para trás e lembrarmos do Marquês que somos campeões e fomos de longe a melhor equipa em Portugal e também ficar com a sensação de que se fosse um jogo justo se tivéssemos ficado com 11x11 provavelmente tínhamos ganho concordo com o que tu disseste e agora acho que para além de olharmos para trás agora vamos ter que olhar para a frente porque temos agora uma super taça para a vingança agora em Agosto portanto é aí que a gente vamos ter que mostrar quem é que nós somos e com o Super 11 ganhamos nós isso antes de deixarmos Diogo um minuto de arbitragem não sei se vai ser longo ou não eu já falámos um bocadinho mas vai ser pleno de terça claro se nós já abordámos aí o lance do penalti mas queria eu sinceramente nem sei muito o que é que é dizer porque o jogo foi não sei foi assim tão atípico quer dizer não foi atípico mas foi um jogo estranho porque começámos logo a jogar com menos um e eu já tenho dito que que este árbitro pronto foi o árbitro da meia final da taça Portugal contra o Benfica na primeira mão e o VAR foi o árbitro da segunda mão da meia final da taça isso não é por acaso eles se calhar devem não sei quem é que o conselho de arbitragem deve ter visto ali alguma coisa nesse jogo da meia final e quis meter os mesmos jogadores os mesmos árbitros a apitar a final não sei o que aconteceu aqui mas mas pronto de realçar que este árbitro é muito fraquinho e eu acho sinceramente que este árbitro não faz por mal acho que é mesmo muito fraco ele é muito limitado eu acho que ele não deu vermelho porque quis eu acho que ele pronto foi o que ele viu e pronto mas acho que ele aí teve mal como já tinha dito depois acho que houve dois lanços ou três de penaltis um para o Porto e dois para nós aliás dois para o Porto ou seja houve quatro houve o penalti do Diogo Pinto que na minha opinião acho que não há grandes dúvidas é um penalti claro depois acho que houve um penalti do Ilman um suposto penalti não estou a dizer que é penalti num livro em que estão a dizer que o Ilman o Cotevelo tinha o Cotevelo demasiado aberto e a bola toca-lhe sinceramente eu na imagem que eu vi a bola parece não tocar nem mudar a trajetória da bola mas se houve um toque para mim acho que tinha que ser penalti porque realmente ele abriu o braço mas na minha opinião não me pareceu que houve todo mas se houve tinha que ser penalti e depois há o lance da mão do Otávio acho que estava aqui 2-1 não foi? Sim esses lances todos o do Ilman acho que ainda foi nos não foi aos 86 sim o resto foi tudo depois do 2-1 do Porto exato estava já 2-1 acho que essa aí então é muito claro para o árbitro pode não ser tão claro porque em campo pode ser difícil de ver mas para um Varman este é daqueles lances que acho que não engana muito eu acho que já ouvi muitas pessoas dizerem que o braço estava numa situação normal ou natural do jogo mas na minha opinião ele falha o cabeceamento e a bola vale literalmente ao braço portanto a trajetória aí da bola muda logo portanto eu acho que isso é daqueles penaltis que não engana-se e custa-me ver como é que o Var não intervém acho que pá não se consegue perceber e depois o lance do Diomande na minha opinião não era penalti porque acho que não é suficiente mas quando o lance do Sanjuste é vermelho aquele lance também tem que ser penalti se os critérios do árbitro têm que se manter e aquilo tem que ser falta o toque é mínimo é verdade mas quando o toque é mínimo para um lado também tem que ser para o outro portanto acho que se o Sanjuste é expulso ali tem que ser penalti apesar de eu achar que aquilo não era falta nenhuma nem eu do Diomande nem a do Sanjuste mas pronto mas é o que fica fica uma arbitragem para mim muito manchada e que prejudica mais o Sporting do que o Porto e portanto este árbitro vai ter que ter uma nota negativa vai ter um menos 6 a pior nota alguma vez dada ou se calhar já não sei mas sim este árbitro tem que ter uma nota muito negativa porque de facto foram muitos lances polémicos e que influenciaram o resultado e que obviamente foi a prejudicar o Sporting mas se calhar se fosse ao contrário provavelmente também ia ter negativa portanto acho que isto foi tão evidente e tu nem sequer tocaste no assunto do tempo adicional que eles deram quer dizer na primeira parte com a Sanjuste e da análise ele deu 6 minutos e depois na segunda isso foi na primeira parte ou seja normalmente na primeira parte não se percebeu dar um tempo adicional muito longo e depois na primeira parte do prolongamento em que o minuto do penalti ia aos 97 o momento em que o Diogo Pinto faz a falta e o jogo só volta a retomar por volta do minuto 101-102 são ali 4 ou 5 minutos perdidos e ele dá 2 minutos de compensação eu acho que isso é que também fora das justificações que ele vem sim mancha completamente a meu ver parece-me mesmo óbvio porque uma coisa seria se não houvesse nenhum momento ali é normal os árbitros só darem 1 ou 2 minutos agora 2 minutos depois de tanta confusão que houve portanto o tempo desperdiçado eu acho que isso também borra muito sim mas isso houve muitos lances desses também o treinador do Porto está a dar indicações já tendo expulso mas isso são em Portugal isso é muito normal tudo que seja irregular em Portugal passa portanto isso não me espanta de longe agora eu falei só desses lances jogados porque pronto foram mesmo aqueles lances que o árbitro podia ter mudado e não mudou agora isso do tempo de compensação é subjetivo o árbitro decidiu o que era aquele tempo não se pode fazer também não era por mais 3 ou 4 minutos que a gente podíamos fazer gol mas acho que não era por isso que íamos ganhar acho que o Sporting concordo contigo dizer que é um erro sim é um erro mas é sim eu também concordo contigo acho que o tempo de compensação devia ter sido superior e até acho que na segunda parte do prolongamento o árbitro deu um minuto e acho que nem um minuto se jogou ou se foi um minuto foi um minuto mais esse aí foi mais escandaloso na verdade esse aí é que eu lembro que o árbitro há tipo um minuto e para mim devia ter sido dois minutos no mínimo e acho que houve um lançamento outro lançamento e acabou ele nem se chegou mais nada ele estava moratinho para acabar o jogo mas eu acho que isso não influenciou o resultado o Sporting acho que sai por cabeça erguida porque somos campeões nacionais e mesmo tendo o árbitro influenciado no resultado acho que nós batemos muito bem e com sorte devíamos ter ganho o jogo não ganhamos fica para o ano para o ano fazemos o trouble ganhamos as três taças é isso mesmo falando em para o ano nós não vamos deixar de fazer vídeos durante o verão nós não vamos ficar de férias os jogadores vão mas nós não ainda estão em muitos vídeos para sair para começar um recap mais detalhado desta época uma análise mais em detalhe como foi o nosso primeiro vídeo para quem não viu aquele vídeo de duas horas ou mais que nós fizemos foi o nosso primeiro há de sair uma coisa parecida mas mais curta ou então mais segmentada provavelmente também faremos análise de futuras transferências jogos de pré época e outras iniciativas fora análise de jogos portanto não nos abandonem durante das férias não se esqueçam de nós nós estaremos aqui querem deixar alguma palavra eu gostava de acrescentar que nós vamos tal como o Sporting procurar melhorar o nosso conteúdo procurar trazer mais dinâmicas mais vídeos originais fazer o nosso caminho assim também de maneira a que não percamos esta comunicação este diálogo que temos com os nossos subscritores agradecer ao longo da época nos terem acompanhados e que nós vamos tentar voltar melhores sim eu partilho das mesmas ideias que vocês queria também uma vez que este é o último podcast desta época desportiva aproveitar para fechar com chave de ouro e agradecer a todas as pessoas que nos comentários nos apoiaram quer nos vlogs quer nos podcasts e também bateram ideias connosco acho que foram fundamentais e obviamente esperar que estas pessoas para o ano estejam também para mais uma época desportiva e se Deus quiser que consigamos limpar as taças todas e fazer a história nas Champions League isso é o que eu quero acho que queremos bater com qualquer um é isso mesmo Diogo obrigado pessoal por terem visto até ao fim uma última mensagem para vocês estes vídeos que nós tivemos aqui a falar que vamos lançar serão anunciados nas nossas redes sociais no Twitter no Instagram e também no Youtube onde estarão a ver isto portanto sigam-nos nessas redes contamos com o vosso apoio e cá estaremos durante o verão e para a próxima época esperemos dar tanta sorte como demos deste ano fiquem bem pessoal saudações do Nines